Salve progressistas, Clayson! A questão da menina Greta é algo que muitas pessoas realmente não estão entendendo mesmo, de forma sincera mesmo. Eu vejo algumas pessoas perguntarem aqui, mas Clayson, por quê? Por que tudo isso? Por que tanta raiva? Por que essa menina está causando tanta situação extrema entre as pessoas? Por que esse ódio? E é verdade que algumas pessoas tenham se assustado em função até do que tem acontecido. A gente viu aí, por exemplo, o Rodrigo Constantino, na rádio Jovem Pan, fazendo alusões a respeito do problema da menina, que é a Asperger, dizendo que ela é retardada. Ela é uma retardada, falando isso de forma clara e inequívoca. Inclusive a Vera Magalhães comentando com ele, dizendo, cara, ela é uma menina, do que você está falando? Não, é uma retardada mesmo. Então, quer dizer, isso é um absurdo que não tem tamanho fazer esse tipo de alusão. A gente viu, por exemplo, o Bernardo Kister colocando um meme, vamos dizer assim, que é um meme que nem foi ele que criou isso. Os grupos estrangeiros lá nos Estados Unidos, principalmente, grupos da extrema direita no mundo inteiro, publicaram esse meme, essa foto, fazendo uma alusão ao penteado de cabelo dela, dizendo que eram os penteados de cabelo das meninas que faziam propagandas para o nazismo. Também uma apelação sem fim, uma alusão que não tem o menor sentido. Então, o Bernardo realmente foi muito infeliz em reproduzir esse tipo de meme. Mas teve aquele cara da rádio que falou que a menina precisa de sexo, falou que a menina precisou fumar maconha, alguma coisa assim nesse sentido, usar drogas, que é outra coisa assim revoltante, aviltante. A gente teve o próprio Eduardo Bolsonaro colocando também uma montagem de uma foto dela com crianças. Aí depois ele desconversa. Ele diz, olha, foi só um meme. Só que na mesma postagem ele diz lá, financiada pelo George Soros, que é uma mentira também. E aí depois desconversa novamente. Nós temos uma série de alusões dizendo que os pais da menina eram pessoas que usavam drogas, por isso que a menina teve problema. Já teve o pessoal que é anti-vacina, dizendo, olha, se não tivesse feito as vacinas nela, se tivesse de alguma forma protegido ela das vacinas, que é um absurdo, ela não teria o problema que ela tem. Então, assim, os discursos em cima da Greta são absurdamente chocantes. É muito fora da curva. É algo realmente que parece realmente que saiu completamente do controle de algumas pessoas o bom senso. E isso nos deixa, sim, assustados. Muitas pessoas estão querendo entender o porquê. Mas por que isso? Por que isso está acontecendo? Da onde que vêm essas questões? E aí falam a respeito dela ser financiada por grandes empresas, por grandes empresários. Não tem nada disso. Ela mesma afirma que não. Os pais, né? A mãe é uma cantora lírica muito reconhecida no seu país. Então, tem emprego, os pais são empregados, tem condições de bancar. Então, assim, as pessoas realmente estão assustadas com razão. Eu quero deixar claro aqui que é com razão. E, ao mesmo tempo, não estão entendendo. Bom, a primeira questão que eu tenho que falar para você é sobre o tal negacionismo. É importante você entender de onde vem a narrativa dos chamados neocons, os neoconservadores, os novos conservadores brasileiros. também essa nova direita, ou até a chamada extrema direita brasileira. Eles importaram da alt-right americana não só os assuntos abordados, as temáticas, mas a postura. Então, nós sabemos que, desde sempre, os progressistas estão lá. Isso desde... Acho que a gente pode colocar aí desde a Revolução Francesa, mas é antes disso. Mas vamos trazer só como marco histórico a Revolução Francesa. Aquela ideia inicial de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que depois foi se transformando em uma visão um pouco mais voltada para as pessoas. Aí veio, logicamente, a visão do comunismo, do socialismo, que inseriu o trabalhador, que inseriu essa ideia mais objetiva do pobre, daquele que é desfavorecido, daquele que é esquecido pelas elites. E agora a gente está no momento também de evolução desse pensamento. Então, fala-se mais... Continua-se falando a respeito das minorias, mas também temos a questão de meio ambiente, a questão dos direitos humanos. Isso se expandiu. A gente tem um leque gigantesco da atuação do progressismo ou do pensamento da esquerda mundial. E aqui no Brasil não é diferente. A gente se perdeu durante um tempo focando quase que exclusivamente em pautas identitárias, não que isso esteja errado. Mas a gente está agora num momento também de refletir um pouco mais sobre a aproximação que a gente precisa ter do povo, das pessoas mesmo. Especialmente aquelas pessoas que não têm muita paciência, muito saco e também não têm muito interesse em pautas identitárias, mas que, de alguma forma, precisam ser atendidas de volta para o pensamento progressista. E a gente percebe que há um combate. Então, o comportamento da alt-right americana é combater tudo aquilo que possa lembrar algo que tem alusão ao progressismo. Então, quando você vê lá as pessoas defendendo o problema que a gente está vivendo, que é uma questão científica, não é uma questão de opinião política, não é uma questão de ideologia política, essa questão do aquecimento global. E aí a gente tem lá Al Gore, nos Estados Unidos especificamente, que inclusive teve uma foto da Greta que eles colocaram o rosto do George Soros no lugar do rosto do Al Gore. Ela tinha tirado uma foto com o Al Gore e aí as pessoas trocaram e disseram, ah, está vendo a foto dela ao lado do George Soros, que alguns falaram que era o avô dela, que bancava ela, enfim, mas só para a gente não se perder. As pessoas, então, disseram, olha, se temos aí um democrata ou como se diz aqui um demoniocrata ao lado de uma causa que é, nesse caso especificamente, meio ambiente, que é o aquecimento global, então nós precisamos combater. Isso não tem nada a ver com questão científica, isso para eles somente basta negar. Então, olha, aí pega, como a gente tem aqui o Felício aqui no Brasil, pega lá alguns cientistas que inclusive depois alguns deles até se declararam sendo bancados, sendo pagos para defender determinadas causas, porque dinheiro eles têm, isso aí não se nega, eles têm realmente poder financeiro muito grande. E aí eles se atrelam àqueles dois, três, àquela minoria de cientistas que defende aquilo muitas vezes quase que sempre por uma questão financeira, não por dados científicos propriamente, e aí falam, não, cara, se você fala que tem aquecimento, tem esse cientista aqui que diz que não, então não existe aquecimento global. Se 90% está dizendo que existe, mas esses 10% nega, eu vou me ater nesses 10% e vou dizer para você não existe aquecimento global. Por quê? Porque essa é uma ideia associada ao progressismo, essa é uma ideia defendida por líderes do progressismo, líderes da esquerda, vamos assim dizer. E assim é com todas as outras causas, eu estou citando um exemplo, mas é tudo que a esquerda defende, para eles é necessário que seja combatido. A extrema-direita, como eu já disse aqui inúmeras vezes, ela é exatamente como a extrema-esquerda. Os extremos, eles querem anular o outro lado. A extrema-esquerda, ela quer acabar, ela quer anular o que eles chamam de direita e a extrema-direita, ela quer acabar e anular o que eles chamam de esquerda. Então, o que te faz um extremista é exatamente a necessidade que você tem de anular o outro. E é claro, com isso, ambos acabam se desvinculando completamente da ideia que a gente tem de democracia, da ideia que a gente tem de buscar uma harmonia, não que você tenha que abrir mão dos seus ideais, mas que você tenha que compreender que você está inserido em uma sociedade com o que eu estou dizendo aqui, com as nuances. Então, eles têm que desconsiderar essas nuances. Não vou dizer para você que é só uma escola de um lado ou de outro, eu estou dizendo para você que ambos os extremistas dos dois pontos acabam se encontrando. Eles se encontram exatamente nessa necessidade de anular o outro, ele não aceita o outro, ele simplesmente quer que o outro deixe de existir. É muito comum você ver na extrema-direita a tentativa inclusive de proibir o pensamento comunista, de proibir o pensamento da esquerda. Eu vi hoje, por coincidência, um vídeo de um sujeito da extrema-direita que quer proibir a venda do manifesto comunista de Karl Marx e Engels, do ponto de vista de dizer olha, isso tem que ser proibido, as pessoas não podem ter acesso a essa informação, nem que seja como foi o caso dele, que pegou o livro para explicar qual é o problema do livro, nem que seja para isso mesmo, para mostrar o contrário, para que se faça uma reflexão. Então não, tem que proibir. Então, esse é o pensamento extremista. É claro que, como eu estou dizendo, isso também ocorre na extrema-esquerda e é aí que a gente precisa entender aonde é que está o problema principal. Nesse caso específico da Greta, ela é uma vítima do extremismo. A gente vê que é uma menina de 16 anos, ela fez um discurso na ONU com menos de 5 minutos, pouco mais de 4 minutos. O discurso dela durou pouco mais do que 4 minutos e foi suficiente para você ver toda essa celeuma, toda essa loucura que foi criada em cima. Você percebe que as pessoas falaram a respeito do discurso do Bolsonaro, que teve mais de meia hora, mais de 30 minutos. Falaram no começo, uns fizeram as críticas, outros fizeram as suas defesas, mas não se fala mais do discurso do Bolsonaro na ONU, nem mesmo os bolsonaristas. Mas a Greta está aí em todos os memes, já as variações daquele meme que ela está se alimentando num vagão de trem, tem inúmeras variações. Então você percebe que as pessoas realmente elas não só elas se incomodaram, como elas precisam combater. E combater de forma virulenta, de forma agressiva. Essa agressividade é para realmente mostrar para as pessoas não aceitem, não ouçam, não concordem, não reflitam sobre o que esta menina está falando. e na verdade é mais apenas, não digo mais porque são poucas, mas torcemos para que surjam outras meninas e meninos e jovens, enfim, que surjam outras pessoas que defendam a causa climática, que é uma situação extrema que a gente está vivendo no mundo, que é terrível, mas enfim, é somente mais uma adolescente, então vamos dizer assim, fazendo uma defesa de algo que ela acredita. e em cima disso, as mentiras são inventadas a rodo, as pessoas fazem declarações extremamente agressivas e completamente descontextualizadas, se baseiam em fatos mentirosos, eu vou deixar aqui na descrição algumas matérias sobre as mentiras que falaram a respeito da Greta, nem vou entrar nesses assuntos para não estender o vídeo, mas fica aqui essa reflexão para você, pense muito no que está acontecendo no extremismo, nos dois extremos, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, a questão da extrema direita é que ela é hoje muito mais aceita, muito mais de alguma forma difundida do que a extrema esquerda, não que a extrema esquerda não exista, mas ela não tem uma voz tão pujante quanto é hoje a extrema direita brasileira, que simplesmente tomou as pessoas de forma desavisada e as pessoas realmente estão afundadas nesse extremismo sem saber, sem entender, sem sequer se dar conta de que elas estão na verdade fazendo um discurso que não diz respeito até o próprio pensamento que elas possam ter, caso em algum momento elas possam receber realmente informações que possam levá-las a uma reflexão maior sobre o que elas estão fazendo, então essa reflexão do vídeo de hoje é para você entender que muito do que está acontecendo com a Greta em primeiro momento é essa atitude da extrema direita em combater de forma veemente e assim sem nenhum critério científico muitas vezes a esquerda ou tudo aquilo que eles pensam ser a esquerda o pensamento progressista e não só essa questão de combater o progressismo mas também por outro lado a necessidade que eles têm de fazer esse combate por meio da tentativa já imediata de não permitir que essas ideias sejam difundidas aceitas não permitir que o discurso um discurso de pouco mais do que quatro minutos possa levar alguém à reflexão não reflita sobre isso porque esta menina é possuída a gente teve aí o canal Hipócritas que fez uma uma sátira terrível só eles realmente acham isso engraçado se é que é para achar engraçado aquilo porque é grotesco então a gente percebe que as pessoas não querem permitir essa reflexão não querem sequer permitir que você tenha acesso a essa informação e muitas pessoas que divulgaram difundiram os memes e as críticas a Greta também não viram esse discurso que ela fez então realmente o que está acontecendo é um combate exclusivamente em cima de ideias preconcebidas no sentido de calar as pessoas e não permitir que as pessoas reflitam sobre uma realidade que é incontestável nós temos problemas climáticos no planeta esses problemas são comprovados cientificamente não há nada de ideológico por trás ou de ideias ou de pensamento ah é a minha opinião não são dados científicos e as pessoas querem negar isso em cima de opiniões em cima de uma ideologia e você o que você pensa a respeito disso coloque aqui o seu comentário quero ler o seu comentário aqui a gente sempre lê todos os comentários do vídeo não se esqueça de dar o joinha se você gostou do vídeo se você gostou da nossa reflexão não se esqueça de se inscrever no canal precisamos da sua inscrição e acompanhe outros vídeos aqui estamos sempre juntos vídeos quase todos os dias aqui no canal no canal tchau tchau